Salve, muitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal, a gente está trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Orsinho Poo, Sangue e Mel, os piores filmes do mundo. Lá no canal do Super 8, do Otávio Gá, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. E bora ver essa variação capirotesca do Orsinho Poo em forma de live action mal feito, porque, mano, esses filmes, os piores filmes do mundo, quando ele traz, é muito da hora, muito engraçado. E foi sugerido por um dos membros do canal também. Mas eu acho que teve algumas pessoas também que eu já vi pedindo esse vídeo aqui. Eu estarei vendo com vocês, porque, mano, eu curto demais esse canal. Então, bora acompanhar aqui, beleza? Com certeza! Lá vai deixando seu lag, meu esperto, pra ajudar o negócio. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está aqui. Pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E se a relação se demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária Olá, usinhos Poo capirotados! Olá, usinhas Poo capirotadas! Eu sou o Otávio Gás, este é o Super 8 e hoje... Christopher Robin, Mursinho Poo e sua turma são personagens icônicos, que a gente costuma relacionar às animações da Valdisneia. Mas, na verdade, eles são mais antigos que isso, e vêm de livros criados pelo inglês Alan Alexander Moon a partir de 1926. O que significa que os personagens entraram em domínio público e qualquer um hoje pode usar sem precisar sequer pedir autorização. Isso, meus amigos e minhas amigas, abriu margem pra qualquer oportunista malandro fazer o que quisesse, inclusive um slasher vagabundo, descarado e sem vergonha, como esse aqui. E assim, eu assisti ao filme com toda a boa vontade do mundo pra fazer um vale crítica, mas não deu, não. No fim das contas, eu percebi que tava diante de mais um inoxidável exemplar dos... Pelares Filmes do Mundo! Com um brilhante tutorial de como tirar proveito de personagens icônicos pra deslanchar uma carreira a partir de um slasher mais f*** se possível. Depois que foram abandonados por Christopher Robin, Mursinho Poo e o Leitão estão virados na besta-fera e decidem moer jovens abestalhadas na porrada. E na peixeira também. E de outras formas. Você entendeu? Mano, como assim, cara? Parece que o diretor roteirista, um tal de Rice Freak Waterfield, usou a turma do Usinho Poo pra chamar a atenção e assim poder mostrar ao mundo o seu potencial. E realmente, usou, chamou e mostrou. Só esqueceu a parte do potencial mesmo, porque se ele tem, não foi aqui que deu pra ver. O que deu pra ver e muito foi uma limitação criativa aberta, sorda, pois o Usinho Poo, sangue e mel, nada mais é do que um compilado preguiçoso de clichês de slasher. E tudo jogado assim, de forma insolça, sem graça, sem ânimo, sem liga, sem composição de personagens e, portanto, sem atrativos. E Rapaziada é tanta burrice por parte dos personagens, mas tanta burrice que é capaz de consumir toda a nossa energia vital. Até pra tentar divertir como um trash, esse filme aqui não consegue. Os personagens, originalmente fofinhos, subvertidos pra virarem assassinos, poderiam ser trocados por absolutamente qualquer coisa e não faria a menor diferença. E outra coisa, se essa ideia era claramente zoada e zoável, o responsável por essa jossa teve nem sensibilidade pra perceber isso. Pelo contrário, ele levou muito a sério acreditando se tratar de um baita case de sucesso. O que, dadas as devidas proporções, até foi mesmo, né? Porque se o filme custou 100 mil dolores e fez 4,9 milhões nas bilhetérias, acho que o negócio deu certo. Pô, é, de fato. Pode ter sido um filme horrível, horroroso de ruim. Mas se o cara investiu só 100 mil e teve um retorno de, sei lá, 4 milhões e quase 5 milhões, mano, então, de fato, ganhou dinheiro, hein? Tanto deve ter dado certo pro lado dele que ele já andou até prometendo uma continuação dessa birosca aqui e uma versão de terror de Bambi e Peter Pan também. Ah, não, mano. Só falta fazer um da Peppa Pig também. Esse daí talvez eu assistiria, eu não sei. Aham. Top tá aí, cai quem quer. Mas enquanto essas 10 gramas não chegam, vamos lá de hoje, né? Bora. A trama começa informando que, dentro do bosque dos sem acres, um molecote chamado Christopher Robin fez amizade com umas criaturas meio bichos, meio humanas. Provavelmente oriundas de alguma zoofilia pesada por aí. Aí, quando Christopher cresceu e foi pra faculdade, os bichos ficaram lá, ao léu, ao releito, esfomeados, e quem se lascou foi o burrinho bizonho que se viu de uma armita pra turma. Depois disso, os sobreviventes ficaram traumatizados e ressentidos com os humanos e se voltaram às raízes animalescas, lascando o alanhamento pra cima de qualquer humano que encontrassem pelo caminho. Cinco anos depois, sem saber desse recalque brabo, Christopher Robin volta ao bosque pra apresentar aos velhos amigos a sua futura marida. Mas quando chegaram no acampamento onde os bichos moravam, o lugar tava imundo, mal acabado, e tinha alguma foto ou ilustração muito medonha, mas que a gente não sabe o que é, porque o diretor também não fez questão de mostrar. Primeiramente, eu não sei, porque eu não tô vendo nada. Segundo, se você que era amigo dos bichos não sabe, como é que peste essa moça vai saber? Mas essa foto, ilustração, ou seja, lá que o B-O-S-K era isso, parece ter sido o suficiente pra moça ficar muito da perreada. E apertou o Furevis com tanta força que se tivesse um torpedinho lá esperando pra zarpar, certamente subiria tudo e voltaria pra boca. E com razão, coitada, porque quando o Leitão apareceu, não teve aquele beijinho, abracinho e prazer em conhecer fácil. Ele já chegou com uma corrente no gogô da mulher. Aí o Mancebo fingiu ajudar a futura cunja, mas bastou tomar um sacode que ele deixou pra lá. Ficou só gritando de longe, com os braços esticados. Não, não, não. Que isso, importante não ajudar. Porra, meu irmão, na moral, se eu vejo um cara, seja animal, seja o que for, fazendo alguma roupa pra minha mulher, pro meu filho, meu irmão, eu ia pegar qualquer coisa que tivesse ao meu alcance e ia largar o aço, meu irmão. O cara fica, não, não faça isso sim. Toma, vira homem, porra. Calma, cara. Então, sem oposição, o Leitão aproveitou pra terminar o espremimento de pescocinho. Nisso, Christopher Froxo tenta fugir, mas é encurralado pelo Leitão e pelo Pooh. Tenta convencer o Miguel, mas é ignorado. Tenta chorar, mas como não fez a escola do Wolf Maia, não consegue. Portanto, acaba arrastado pra p*** que pariu. Agora a gente é apresentado a suposta verdadeira protagonista desse telengotenga. Essa jacobina aí que já passou por um trauma recente com um tarado que, enquanto ela dormia, invadiu sua casa e tentou tirar sua roupa. Diante desse evento traumático, a terapeuta recomenda que ela tire um descanso num lugar pacato e se desconecte das interwebs. E como se trata de um slasher, precisa de mais gente pra virar presunto. Cinco, pra ser mais exato. É, sempre. Tanto faz, ninguém liga, zibida, Dioclus e a metida protagonista. Pois é, o filme não deu qualquer personalidade a elas. Isso aqui é o máximo que eu consigo extrair pra diferenciar uma da outra, gente. Beleza. Chegando na casa onde deveriam passar o fim de semana, a Dioclus recolhe o celular de geral pra se desconectarem. Agora elas sobem pros quartos exceto essa pamonha aqui que fica na sala que nem cavalo no rancho olhando pro nada. Essa é a protagonista, né? Não sei. Como eu disse, ela tem complexo de protagonista e arruma qualquer desculpa pra bancar diferentona e se destacar das outras. Sabe aquelas pessoas? Ai, só eu que faço isso, que faço aquilo, que sou assim, que sou assado, que gosto disso, que gosto daquilo. Sim, só você, exclusiva, inovadora, pioneira, rainha da sucata, descobridora dos sete mares. Só você. É o caso dessa moça aí. Mas espera, porque não são cinco moissolas, são seis. Tem a ruiva da farmácia também que tá tentando chegar no lugar onde elas estão, mas tá perdida. Então, usa o GPS? Não, gente. Claro que não, pois. Aí ela precisa descer do carro pra ligar pra amiga, mas como lá desligaram o celular, ela deixou um recado e decidiu caminhar pela mata. Minha filha, você tá perdida entre ir pra frente e pra trás. Aí desce do carro e vai pro lado, a pé, pra dentro do mato. Como é que funciona o pensador dessa pessoa? Aí calaram, ela olha pro lado e já vê o cinco encarando a distância. Então ele marca a carreira atrás dela e ela larga o celular pra conseguir correr. Sim, porque correr e segurar o celular ao mesmo tempo requer neurônios demais, gente. Vamos dar um desconto porque, pelo visto, a água da sarsicha que ela usou na cabeça deve ter entrado no couro cabeludo e torrado tudo por dentro. Isso não, cara. Muito provavelmente o celular deve pesar uma tonelada, talvez. Então, né, tem que eliminar peso. Ela poderia também tirar a camisa, a calça... Não, esquece. Deixa eu ficar quieto que é melhor. Natália? Natália, foi... Aí, nessa perseguição, a gente descobre que a técnica que o cineasta usou pra filmar foi colocar uma câmera pendurada no chicote de uma passista de escola de samba. Porque existe câmera tremida e existe esse terremoto aí. Mal de parça. Matajoi, a cabelo de água de sarsicha se esconde, acha que despistou, mas quando se levanta, olha o papai sacudo. Ih, rapaz. Que pega ela e de repente solta uma magia de revelamento de teta porque pensa num negócio repentino e gratuito. A gente tá ligado, né, que filme de terror adora explorar o corpo feminino. Né. Mas nem que a mina tava lá pelada e foi atacada. Não, ela tava lá vestidinha, mas do nada os caras arrumaram um jeito de botar as peladis dela pra fora durante o ataque. E pra finalizar, o astolfo vestido de urso lasca o coco da moça no ferro e taca seu corpo dentro de um moedor de sei lá o quê. De volta à casa, a gente vê as ibidas se exibindo de lingerie pra ninguém. Depois, sozinha no ofurô, ela continua toda se querendo, mexendo nas peitas, empinando o chicote. E aí eu vou dizer que era o diretor querendo muito ver mais uma atriz com pouca roupa? Não vou. E a galera no set devia estar tão vidrada nas peitas da mulher pulando pra fora que nem se ligou no celular na vertical e mão na cabeça. Corta celular na horizontal e mão na teta. Corta celular na vertical e mão na cabeça. Eita! What the fuck? Mano, já teve um outro filme que eu vi isso acontecendo, acho que foi naquele filme Se Ela Dança, Eu Danço. Agora eu não lembro. Acho que foi o número 2, se eu não me engano. Que um dos protagonistas lá, o moleque que dança pra cara com cabelo de um moleque que dança muito, meu nome. Lembra até o Michael Jackson, esse moleque dançando. E tem uma parte que ele tá... Não sei se é a chuva, acho que eles estão na chuva dançando e tal. Enfim, tem uma parte que ele tá falando com a menina antes de lascar o beijo nela ou ela beijar ele e ele tá com o boné pra frente. Aí enquanto tá gravando ele, tá filmando ele, ele tá com o boné pra frente. Quando vai filmar a menina que tá conversando com ele, o boné dele tá pra trás. Aí quando volta pra ele, o boné dele tá pra frente. Falei, caraca, meu irmão, que merda é essa, cara? Não é só os piores filmes do mundo que acontece isso não, bicho. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Que pariu, mano. Que pariu, mano. Que pariu, mano. Aham. 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 Ai, 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 mano. Ai, 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 mano. Mano, carai. Caralho, hein. Correm pra verificar, encontram um espragamento de cabeça feito e um pão pra dentro de casa pra se esconder. Lá dentro encontram a tanto faz e a namorada ninguém liga olhando pra esse aviso de caiam fora e protagonizam esse lindo papo. Laura está morta. Há alguém mais fora. Quem é que seja. Provavelmente escreveu isso. Muito obrigado, capitã óbvia. O que seríamos de nós sem suas brilhantes deduções? Por que você me ouviria alone? Você só continua me seguindo de onde eu vou. Não falei pra você que essa daí tem complexo de protagonista. Tá achando agora que é o stalker do passado dela. E a minha vida nem tudo é sobre você ou especial zona da estrela. Né? O que é que está lá? Não é o seu stalker. Obrigado. Alguém com sensatez aí pra falar isso pra ela? Aí elas espiam o Astor Fupu passando pela porta de vidro e é ótimo que ele olha pra tudo que é lugar menos pra dentro da casa onde, sei lá, estariam escondidas suas potenciais vítimas. Né? O que foi isso? Tem ninguém aí pra dizer que era um Jorge com a máscara bem da fake? Joia, agora elas decidem agir e tomar três medidas. Ficar juntas, ligar pra polícia e achar armas. Opa, abemos neurônios funcionais? Não. Pois, na primeira oportunidade elas se separam, não pegam o celular pra ligar pra ninguém e até acham arma de fogo. Mas decidem não usar. Desse jeito, Tanto Faz e Ninguém Liga vão até a piscina checar se a porta dos fundos tá fechada. Mas como chegam lá, conversam meia hora de vento e não checam nada, permitem que o cara de porco chegue na maciota por trás e dê um sacode na Ninguém Liga enquanto a Tanto Faz cai na piscina. Que tem 345 oportunidades de sair da piscina pelo lado oposto, mas fica lá tomando banho gostoso enquanto faz hora pro vagabundo entrar na piscina, alcançar ela e lhe tacar a marretada. E então voltam ele e o Pooh pro acampamento deles levando a Ninguém Liga. O que isso quer dizer? Que a protagonista e a Oclildas agora tem o caminho livre pra poder pegar o celular pra ligar pra polícia ou pegar o carro pra procurar ajuda. Mas hoje não. Quem sabe outro dia. Hoje elas acordaram se sentindo meio as panteras e aí estão na pilha de investigar os cabeças de borracha. Enquanto isso, lá no cativeiro o Pooh tá como? Se lambuzando todo de mel. Assim, era pra parecer que ele tava comendo, mas como a máscara não tem qualquer flexibilidade, aí fica parecendo que ele tá só fazendo skin care com catarro. Aí depois ele vai lá em cima da Ninguém Liga e dá umas babadas na cara dela e começa a encenar o funk do Tapinha. Mas com a mão pesada dessa deve ser aquela parte em que o Tapinha começa a doer. Vocês lembram? E não é o tanto que ela até mimiu. Mas não temos cânico pois as panteras chegaram e ajudam ela a escapar com bastante facilidade até convenhamos. Tá, mas agora elas vão se mandar finalmente, certo? Não vão. Porque quando elas estavam de saída ouviram um berro. Ao checar, olha quem elas encontram. O Christopher Robin que foi açoitado e agora tá pendurado em meio a esqueletos cabeludos. E tem também uma outra buhé. Quem é ela? Ninguém que você conheça não. Aparecer agora de repente e só vai. Ela tá com a cara toda desfigurada e presa por correntes. Aí vendo essa cena você deve imaginar que o grande trio de heroínas vai procurar um meio de soltar a moça pra tirarem ela dessa condição sofrível e saírem dali o quanto antes, certo? Não. Por que que elas fariam isso? Se sentar pra bater um papinho com a mulher ainda presa parece muito mais interessante. Isso pra não dizerem nada que já não pudesse ser facilmente percebível. Nossa, não me diga. Achei que você tinha caído com a cara no arame tarpado. Até que elas têm um lapso de consciência e se lembram de achar um jeito de soltar a moça e sabe como? Eu também não porque ela tá presa trocou de ângulo ela não tá mais. Mágica. Ou isso de repente a corrente tava presa com cuspe. Mas agora que tá solta a moezinha se vê lá toda desgrumelada no espelho e dá uns gritos pra ver se os vilões aparecem. E assim ela pega a arma da protagonistinha e sai chamando o bandido. Aí eles ficam rodando em torno de uma fogueira enquanto ela vai soltando frases aleatórias provavelmente criadas por um gerador e na hora de atirar que é bom eis então que quem aparece agora é o Sam Poo por trás subjuga ela derrama mel em sua cara e o porcão cai de boca. Parece que matou. Não sei. Pelo menos ela não apareceu mais. E ao ver essa cena o trio de madame solta um suspiro pra poder informar aos vilões onde elas estão e o urso de plástico percebe e corre atrás delas. Mas a ninguém liga fica lá baixada e passa despercebida. Então ela vê uma marreta dando sopa ali pega a marreta e vem no miudinho pra lascar o pimba no porco desprevenido e a correnta ao miserento depois. Ai caraca. Foi o que pareceu ainda pouco mas tudo é. Então ela dá mais umas marretadas e aproveita pra dar o fatality no vagabundo. E como o bicho faz um barulho da molesta antes de morrer o ursinho putz desiste de brincar de pega-pega com as outras duas e volta pra lá. E foi tão ligeiro que deu tempo de encontrar a Ninguém Liga de Bob e fez tanta cera que agora quem tomou fatality foi ela pra aprender a ficar esperta na próxima reencarnação. Interessante é que o facão entrou macio como se tivesse banhado na manteiga rapaz. Nessa hora óclinhos e protagonistinha tendo mais uma oportunidade de cair fora com o caminho livre volta pro acampamento de novo e ainda faz questão de dar um berrinho pra chamar a atenção do ursão mais uma vez. Aí elas correm ele vai atrás elas chegam na estrada demoram seis meses pra perceber que tem um carro vindo mas encontram finalmente gritam berram e o ursinho putz finalmente aparece pra deixar claro o que elas estão tentando falar. se esse diretor forçar um cadinho mais pra tentar vender a ideia de que seus vilões são realmente convincentes correm o risco de ir nas calças cagar. Mas chega de papo que agora chegou a hora do quebra-pau. Os macho-verbestas querem pressionar as mina e se danam pra cima do ursinho plufit é pé de cabrada duas três marretada duas tacada peipou pimba plau chablau e o urso tancando numa boa mas quando o maluco chega por trás na garrafada aí ele fica pé o plécto com a trairagem e virado no xeré que com uma dor arranca ali a fuça do sujeito com um tapão o outro fica tão abismado que até olha com a cara de corolho aí o maluco desgurmelado sai correndo de volta o carro e pede ajuda as mina e ela cheia de nojinho ai não ele tá todo melequento ui pô trairagem mano trairagem mesmo enquanto isso o simpimba arranca o braço do calvo na patada depois esmaga seu coco com pé lanha o goga do outro e despacha abelhas pra cima do último o cara é bravo mas as minas decidem agir e aceleram pra cima do urso parece que matou mas não matou não lá vem ele subindo pela caçamba todo desequilibrado até que chega no teto do carro e aí agora a gente tem uma enquete o que vocês acham que as gurias fazem balançam o carro pro lado pro outro pra ver se ele cai B aceleram pra ver se ele se desequilibra pra trás C freiam pra ele ser jogado pra frente mano as imbecis tão nem com cinto então acertou quem disse D ficam berrando e fazendo show com a mão mas opa peraí finalmente a protagonistinha se manca e freia fazendo coisa útil em uma hora e meia de filme mas como as duas animalas estavam sem cinto lascaram a cara no painel desacordaram e quando voltaram assim lá tava o ursão chablau arrancando o alclinhos do carro depois ele leva pra frente do farol pra poder ser bem iluminado e de repente entre um plano e outro eita arrancou-lhe o cabeçote mágico agora caminha lentamente em direção ao carro de novo me levando a refletir porque que ele foi pra tão longe e calar o carro falha porque é assim tá na regra do sindicato dos carros que em filmes de terror como é que é trefe eles precisam falhar na hora então o urso taca o cabeçote arrancado da oclinhos no parabrisa o que faz a protagonistinha ficar com tanto nojinho que pede as faculdades mentais e se torna um alvo fácil pra ser capturada agora novamente o urso amarelo leva a vítima pra frente do carro cada um com as suas obsessões não vamos nem bolar com isso levanta o facão pra desferir seu golpe derradeiro e fica lá esperando por seis meses e meio até que a gente ouve um carro se aproximando ó meus deus quem serás é o Christopher's Robbins que chega com tudo e prensa o bandido um carro no outro espagatamento mas você pensa que morreu? morreu não esse aqui é um filho do bicho brabo então ele escapa sai mancando atrás do Christopher's Robbins e da protagonistinha que mancam mais do que ele porque sim então o urso brucutu catapiceu do protagonista manda um e cria um orifício novo no gogó dela aí já sabe né aquela babação aquele chororô e faleceu agora até trocaram a máscara do ursão vai besta pra uma triste nesse momento o Christopher's Fancy se levanta sai correndo enquanto o Plouffe termina de matar até a alma da protagonista que não protagoniza nada porque até parece que esse filme teria uma Final Girl né justamente este filme que reduz a inteligência das personagens o tempo todo pro tamanho da pichilinga felizmente essa bomba não tem qualquer atrativo pra ter qualquer relevância é só mais uma bosta qualquer como outras tantas que são lançadas a todo momento a única diferença é o oportunismo a usar personagens célebres da literatura e do audiovisual mas graças a completa falta de talento dos responsáveis tem nem substância pra ser polêmica essa merda e essa é a minha reação enquanto assistir ao filme essa não tem um bicho assassino vindo atrás de mim o que eu faço eu posso pegar o celular para ligar para a polícia ou eu posso sair correndo por aqui não eu vou encerrar esse vídeo então é isso mais um super oito tá chegando ao final fico muito grato pela atenção de vocês muito obrigado até a próxima não 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 sai não 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 Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro deste canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão, valeu! Bom, daí, meus amigos, esse daí foi o Super 8 trazendo para nós os piores filmes do mundo. Eu boto a vida para o meu óculos escuro porque o bagulho está claro para um garai aqui. Vou te contar, mano, realmente parece que é moda pegar filmes que fazem sucesso e transformar eles em uma merda. Cara, o Simpo, eu lembro que eu via muito quando era criança, mano. Eu gostava demais desse desenho, eu via direto, eu gostava muito quando passava. E via que ele foi transformado em uma bosta de filme de live action, de terror, que... De terror, né, meio que tem alguma coisa, mas só que meio que zoado, que todo mundo já conhece, então fica um negócio bem pá, tá ligado? Lembrou muito os filmes do... acho que Jason, se eu não me engano. Michael Myers, se eu não me engano, também tem algumas paradas assim, que sempre é a mesma tônica, realmente, de fato, é sempre a mesma coisa. Sempre tem que ter gasosa mostrando as peitiolas, cara, tá ligado? Tem que estar numa cena de sesco, tá ligado? E sempre tem que ter alguma coisa do tipo. E é claro, muito, muito gore. Ele tem toda a razão. Link dele estará na descrição, espero que vocês tenham curtido o meu react. Está bom, se vocês quiserem mais vídeos aí do canal do Super 8, deixem nos comentários que vocês estão vendo aí para poder ver, né? Se eu vejo com vocês também, né? E se vocês puderem dar uma olhada também nesses dois vídeos que estão aparecendo aqui do lado também, porque, né, isso ajuda a varar um caramba, ô negão. E é isso, vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos, até a próxima. E valeu, boa!